O vigésimo concurso de Montras de Natal já começou. Estamos na freguesia da Verdrena e convidamos todos os barreirenses a virem connosco e a conhecerem o vencedor do concurso de Montras. Olá barreirenses, o meu nome é Célia Mané, sou proprietária aqui da Retrosaria Lavoros e Coras. Convido-os todos a visitarem o meu espaço que é muito acolhedor, temos muitos artigos desde lingerie, lãs, tecidos, artesanato, peças feitas por mim, amigurumis e pronto, e peço-lhes para ajudarem o comércio local, que bem precisamos todos. Olá, boa tarde, o meu nome é Cláudia, tenho uma loja na Avenida do Bocage, no Barreiro, que é a Patupaia, somente a loja mais charmosa da Margem Sul e gostaria muito que viéssemos visitar para comprar no comércio local, onde aqui vai certamente coração cheio e com um sorriso nos lábios. Este Natal é com o comércio tradicional. Faça as suas compras na freguesia da Verdrena e não se esqueça, conheça o vencedor das Montras de Natal.